Então, como eu estava dizendo a todos vocês, idiotas, hoje, iniciaremos uma nova era aqui no Cilindrão. Ei, fala mais alto do meu cabeção, que não dá pra escutar daqui. Taca mais viado que tá pouco! É, calma! Porque isso é uma das coisas que eu mudarei. Providenciarei palinetes para vocês limparem os ouvidos de vocês. Cotolete! Não me interrobe mais, tá? Porque minha calma tem limite também. Tá. Porque hoje, o que eu vou fazer com vocês? Vocês nunca foram tratados como merecem. Apesar de não serem gente, vocês lembram muito os seres humanos. Então, vocês terão cuidados, vocês terão tratados como se fossem seres humanos. É isso. Você tá batendo calma, palhaça? Você não tá vendo que ela falou que a gente não é gente? É que a minha mãe falou quando um tonto aplaude e o outro aplaude junto. E comigo, todos irão sambar miudinho. Viu, garoto de tromba? Todos. A começar pela ex-diretora de vocês. Devido aos delitos que ela cometeu, ela será obrigada a prestar serviços comunitários aqui no Chilindró. E eu, eu serei a nova cabeça de vocês. Cabeçuda, cabeçuda, cabeçuda. Eu acho que é pouco, querida. Isso que ela tá fazendo com a Sandra pra Sandra aprender. Ela sempre teve inveja de mim, né, Chopper? Você sabe, é muito bem. E eu não ando sozinha, querida. Pra um arrute que eu tenho no meu ombro esquerdo, é três raquel que eu tenho no direito. Ei, o que que eu tenho no meu ombro? Você, linda, tem sete tonho da lua agarrado em sua nuca. E vambora que eu até perdi o que essa mulher tava falando. Anda que minha virilha tá suada. Tchau, seu Guilherme Marantz. Espera. Viada, ela tá preparada pro bapho? Ai, que bapho, né? Que me churri! Que bacana de ver por aqui. Eu e Sérgio. Oi, César, né? César, né? César, César? César. Então, eu queria saber... César. César! É César! César. Eu queria saber como é que foi lá no pátio? Ai, foi tão esquisito que era uma mulher esquisita, com uma cabeça esquisita. Falando umas coisas esquisitas para um monte de gente esquisita. Uhum. Gente esquisita? Que gente esquisita? Eu e na chupeta. Oh, mas diz aí. Diz que ela parece o cão chupando manga mesmo. Manga é doce, querida. Aquela ali parece o cão chupando limão capeta, com a língua toda cortada na gileta. É, gente, que exagero. Fontes fidedignas me disseram que ela é uma mulher muito boa. Boa de jogar no lixo, porque a família dela não vale absolutamente nada. Que fofoquinha! Dizem que foi um camburão que atropelou Tiradentes. Peraí, peraí, peraí. Por favor, o que a família tem a ver com o camburão? Todo mundo sabe que Tiradentes morreu enforcado. Nada de atropelado. De jeito nenhum. Eu sou testemunha ocular da história. E... Era paciente. Tiradentes foi atropelado por um camburão. Se a velha falou... Oh, não, mas peraí. Ô, Xuxeta, a camburão tomou posse já? Que tomou posse, querida? Ela já chegou possuída. Baixou lá no pátio, que parecia uma pomburubuzira, né, chupo? Ô, Xuxeta, com licença, você que esteve lá no pátio, né? Você pode dizer se a camburão, ela é uma mulher bonita? Olha, vou falar uma coisa pra vocês aqui, baldo de marginal. Ela pode ser qualquer coisa, mas uma coisa que ela nunca terá é bonita. Ela não pode ser bonita porque ela parece um bonecão de Olinda. Ai, mano, mas eu não quero saber disso, não. O que eu quero saber mesmo é se ela vai trazer umas melhoras pra nós aqui na cadeia, entendeu? Coisas melhoras! Afinal de contas, vocês nunca viram uma diretora mais tesuda... Mais... Cabeçuda! Dona camurão! Lorival aqui com a palavra. Eu, em nome dos meus amigos, aqui do pavilhão, quero lhe dar as boas-vindas. A senhora é muito bem-vinda aqui. Bem, esses são os bequetré. Muito bem. Pelo menos eu vejo que nesse antro imundo há gente educada, não é? Sim. Dona camurão, por gentileza, eu só queria fazer uma pergunta pra senhora. Sim. A gente vai ser indenizado pelo sofrimento do Amadeus? Olha, vejo que nesse antro também há o couro dos reclamões, né? E couro chama couro. E couro é algo que eu adoro, véia. Nossa! Que pandeirão, hein? Aqui vai melhorar muito, eu vou fazer desse lugar um hotel. É, num hotel siga estrelas? Muito mais que isso, querido. Porque aqui, comigo, vocês verão estrelas. Ai, gente, eu já andei tanto de um lado pro outro que eu já emagreci uns 10 quilos só nessa sala hoje. Ah, desgraça sempre emagrece. É, desgraça e pica. O pior é que essa ditadora, ou essa diretora, ela vai acabar com a minha reputação, gente. Ai, eu achei ela fofa. Ah, fofa. Relaxa, Sandra. Eu acho que ela vai pegar leve contigo. Ai, tomara. Porque eu odeio violência, eu não tenho o menor talento pra violência. Sai daí! É do ar? Eu não sei como eu virei diretora de um presídio, gente. Com licença, com licença. Não será mais diretora desse presídio. Não? Não. Porque você acaba de ser destituída do cargo de diretora. Eu tenho em minhas mãos um documento oficial que tira você do cargo e me coloca como a nova diretora do Chilindró. E pelos crimes hediondos que cometeu, você será obrigada a prestar serviços voluntários e humilhantes aqui dentro do presídio. Assine. Não, não posso. Tô com tendinite na mão, ó, mão de boneca. Ah, mentira. Guardas, traga um facão, que eu prefiro ela maneta do que com tendinite, né? Pega a caneta aqui que eu vou assinar esse negócio. Ah, muito bem. Porque quem não tem mão é... Pica. Quem não tem mão é... Manepica. Maneta. E quem não tem punho é... Puxa. Olha aqui, tá aqui, tá assinadinho. Tá, amor? Muito bem. E você? Regininha, não é? Ah, eu. Regininha, você será promovida. A Regina. Minha nova secretária. Ai, tamo junto. Seremos best friends forever. E vamos colar também. Ai, credo. Já você, senhor... Senhora... Senhores... Senhore... Eu não sei se você é ele, se é ela. Tô confusa. O que você é? Ah, eu sou o Marcão. Quer dizer, na verdade... Na verdade, eu sou a Marcinha. Ah, claro. Eu sou espiã secreta, disfarçada, infiltrada a serviço do xilindrófilo. Ah, espiã secreta, claro. Depois que você falou, como é muito linguaruda, né? Deixou de ser secreta, coitada. Será que eu mando matar? Não, não, não. Você será útil pra mim. Agora você será carcereiro Marcos. Vai vigiar esses detentos pra mim. Pô, carcereiro é pica! Vai continuar com esse bordão a temporada inteira. Claro. E já você, Sandra, eu quero você trabalhando, arrumando essa sala, uniformizada. Oi? Como se fosse uma empregada das novelas de Manoel K. Oi, amor. Deixa eu falar uma coisinha. A sala já tá meio que arrumada, né? Tá vendo? E agora? Ela tá arrumada agora? Ela tá arrumada agora? Ela tá arrumada agora? Gente, louca! Tô arrumando, tô arrumando. Olha eu arrumando. Muito bem. Agora esses presos e todo o Brasil verá do que Lázara Camburão não entra na minha câmera. Desculpa, desculpa. Essa câmera sempre foi minha, meu amor. Perdão. Agora não é mais! Ah, bom! Você não tem direito a mais ser câmeras aqui. Ah, obrigada. Você e o Brasil inteiro verão do que Lázara Camburão. É capaz. Eu posso te ajudar, Sandra? Ai, eu sempre quis fazer isso! Epa! Que barulho é esse aí, hein? Ratazanas! Ai! Bom, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu acho a Camburão uma pessoa muito correta. Correta que ainda vai te passar um corretivo. Também acho. Mano, será que é alguém mordendo aquele bacalhau seco da Camburão? Pedinha, eu não me engano. A Camburão conversa com o Spino e quem conversa com o Spino não tá na seca. Bom, ela ficou um pouco interessada na minha pessoa, né? Então quer dizer que eu tenho algo a mais. Ei, você tem algo a mais tipo a chupeta? Ah, ou então a menos com os dois dentes que eu vou rocar de sua boca agora, palhaça? Incrível! O que vocês não entendem é que ela não é uma diretora comum, entendeu? Qualquer, ela é uma gestora. Ou seja, ela vai reformar todo o Chilindró. É! Eu acho que ela vai transformar aqui em algo brilhante. Um hotel cinco estrelas! Cinco... Viola entregada! Ah, querida! Você vai brincar meu sapato? Por que você não desfila aqui com essa roupa maravilhosa, hein? Fala, Miriam, cadê tua voz? Vocês estão achando muito engraçado, né? Vocês não perdem por esperar! Não quero mais comentário sobre o meu traje! Ok? Tá bom, Miriam! Tá bom, Miriam! Mas se pode piorar, por que vai melhorar? A velha tem razão! Por Deus, ela saiu de dentro da bra-bra! Se pode piorar, pra que vai melhorar? Não é verdade? E para vocês saberem, esse bacalhau aqui, a horta dele, tá bem molhadinha. Nossa! Êêêê! O mundo velho sem porteira! Vocês viram, gente? Deixa! Vocês conseguiram contar quantos dentes que essa cadela seca tem na boca? 177! 177! E isso? 188! 207! 217! 219! 207! 226! Obrigado.